Oi, pessoal. A gente vai falar sobre sobrevivendo no inferno do Racionais. Eu fiz um vídeo curto, introdutório, apenas apresentando alguns aspectos importantes para a gente pensar sobre a leitura. Também não coloquei as músicas, coloquei apenas alguns lestinhos das letras para ilustrar o que eu estou falando, mas a gente não vai ouvir as músicas aqui no vídeo. A gente pode fazer isso depois na nossa aula pelo Meet. Então, a ideia é só discutir algumas questões que são importantes e que permeiam o disco. Coloquei aqui para vocês a capa do livro. O livro saiu recentemente, justamente em comemoração aos 20 anos de lançamento desse disco e a importância que esse disco teve no cenário da nossa música, da música brasileira, especialmente do rap. E também, claro, em função da entrada desse livro no vestibular da Unicamp. Então, a primeira coisa para a gente pensar é a respeito dessa entrada. Por que um disco entrou numa prova de literatura? Por que um disco foi colocado ao lado de livros de poesia, como poesia do Camões, os sonetos do Camões, e o Ateus Pés da Ana Cristina César? Então, a primeira questão que abre aí é para a gente pensar. Eu posso falar que letras de canções, que letras de música pertencem à literatura? Essa é uma discussão que não vem de agora, não vem do Racionais. Há essa discussão há muito tempo. A gente pode considerar, por exemplo, as músicas do Chico Buarque, como a poesia, as músicas do Cazuza, do Renato Russo, do Belchiorio, de tantos outros grandes artistas que a gente tem na nossa música brasileira, e que escrevem letras que têm um caráter poético, que têm um caráter literário, que, portanto, poderiam ser lidas como literatura. No caso do Racionais, acontece a mesma coisa. A gente tem um trabalho literário, um trabalho de produção poética nessas letras, um trabalho narrativo nessas letras. Então, sim, a gente pode colocar o álbum Sobrevivendo no Inferno, junto com a poesia, junto com poesias de grandes nomes da nossa literatura, e pensar nessas letras também como um objeto literário. Então, a ideia dessa aula é a gente pensar um pouco sobre isso, observar como é que essas questões aparecem dentro do disco. Uma outra coisa importante, e que tem vindo muito à tona nos últimos tempos, é o conceito de lugar de fala. Esse livro, ele traz, esse disco, eu estou falando livro porque agora ele virou um livro, e eu estou tomando aqui como base justamente o livro, mas é importante lembrar que a gente está partindo de um disco. Então, o conceito de lugar de fala é um conceito que tem sido bastante evocado para refletir sobre o Sobrevivendo no Inferno. Às vezes as pessoas confundem um pouco esse conceito. Quando a gente pensa em lugar de fala, não quer dizer que se você não pertence àquele grupo identitário, você não possa falar sobre aquele assunto. Qualquer pessoa pode falar sobre qualquer coisa. O que a gente precisa ter em mente é de que lugar nós estamos falando ao fazer uso da palavra. Então, quando eu falo sobre o Racionais, eu falo de um lugar. Um lugar de uma mulher branca, escolarizada, que cresceu na periferia, e que, portanto, ouviu o Racionais, mesmo que eu não tenha vivido exatamente no lugar ao qual o Racionais se refere. Eu vivi na periferia, eu passei a minha vida toda, cresci na periferia de Montemor, convivi com muita gente que tem histórias parecidas com aquelas que aparecem ainda sobrevivendo no Inferno. E é desse lugar que eu falo, mas que não é o mesmo lugar, por exemplo, de uma mulher negra da periferia. O lugar social que eu ocupo é diferente. O lugar social que eu ocupo hoje, mesmo ainda vivendo na periferia, é diferente do lugar social de muitos outros moradores da periferia. Porque hoje eu sou uma pessoa escolarizada, que tem uma profissão, então eu tenho clareza do lugar do qual eu falo. E essa é a noção de lugar de fala. De que lugar eu falo, qual é a posição social que eu ocupo. Isso não quer dizer que eu não possa falar sobre aquele assunto por não pertencer àquele grupo identitário, por não pertencer àquele lugar. Eu posso, mas eu tenho que também me colocar numa posição de escuta desse grupo e de conseguir perceber que as posições que eu ocupo são diferentes das posições de quem pertence àquele grupo. Então, o Racionais, quando surge, é um grupo que surge dentro da periferia de São Paulo, dentro da... É um grupo que fala muito para a favela, para essa vida da pessoa que vive na favela. É um grupo que surge ali, que conhece essa história, que vive ali, que fala para essas pessoas. Mas a repercussão que o Sobrevivendo no Inferno vai ter vai ser tão grande que ele ultrapassa essa barreira. E ele vai chegar à elite, ele vai chegar a outros países. Então, a gente passa a ter um espaço, um rompimento de fronteiras a partir do lançamento do Sobrevivendo no Inferno. Esse livro foi lançado, esse disco, desculpa, foi lançado em 1997, vendeu um milhão e meio de cópias, então foi um fenômeno de vendas. Quando ele foi lançado, Racionais já tinha outros três discos lançados, já tinha conquistado seu espaço no cenário do rap nacional, mas o lançamento do Sobrevivendo no Inferno aumenta muito mais a projeção do grupo e faz com que o grupo seja conhecido, inclusive internacionalmente. Então, a gente tem uma questão importante de pensar que essa voz que nasce inicialmente como uma voz da periferia, uma voz que vive em uma situação de marginalização, ela rompe barreiras e ela alcança outros lugares. Isso é muito importante dentro da obra Sobrevivendo no Inferno. No livro, quem faz o prefácio do livro é um professor da Universidade Federal do Pernambuco que estudou detalhadamente a obra do Racionais na sua tese. O nome dele é Acauã Silvio Velho de Oliveira e o Acauã vai chamar atenção para a relação que há entre esse disco Sobrevivendo no Inferno e a questão religiosa, relação que começa já no título, nessa própria ideia de Inferno, que vai aparecer na capa quando a gente tem a imagem de uma cruz, na contracapa em que a gente tem os membros do grupo na frente de uma igreja, na capa do disco a gente tem um trecho bíblico, no livro ele está aqui como epígrafe, então está lá, tem dois trechos aqui na epígrafe do livro, Refrigere minha alma e guia-me pelo caminho da justiça, que é o Salmo 23. E na capa do disco eles colocaram um outro trecho, desse mesmo Salmo. E mesmo que eu ande no vale da sombra e da morte, não temerei mal algum porque tu estás comigo. Então as referências religiosas, elas são frequentes, nas letras de música também a gente tem vários momentos de referência a Deus, mas a gente tem também referência a religiões de matriz afro. Então há um sincretismo religioso de certa forma porque não ficam, eles não ficam restritos a símbolos do cristianismo. Para o Acauã a gente pode pensar que esse disco seria uma pregação religiosa que passa por diversos momentos de uma pregação religiosa em que a religião e a fé vão se tornar uma arma de combate e denúncia às desigualdades sociais no momento em que essas comunidades ganham uma força grande por exemplo da presença de igrejas evangélicas que vão tentar através da fé afastar essas pessoas de um cenário de criminalidade de marginalização. Uma ideia que vai ser defendida ao longo das músicas que vai ser defendida no disco é a palavra como uma arma uma arma de luta coletiva. Então através da palavra através do rap através da música eles vão fazer uso disso como uma arma uma forma de se afastar desse mundo da criminalidade e de mostrar um outro caminho para esses jovens que vivem na periferia. Ele vai falar em uma das letras eu sou apenas mais um rapaz latino-americano apoiado por mais de 50 mil humanos. Então essa ideia dos humanos dessa união desse grupo que tenta buscar outros caminhos que tenta sobreviver no inferno que tenta vencer todas essas adversidades que marcam a vida na periferia isso é muito importante. Então a gente tem um discurso que é um discurso do grupo dos integrantes do grupo que compõem as letras e que cantam mas esse discurso é um discurso coletivizado é um discurso que marca uma alternância de vozes dos diferentes personagens que vivem na periferia e que enfrentam todos os dias essa desigualdade social isso é muito importante. O Racionais abre espaço para essas diferentes vozes nesse sentido a gente pode dizer que as letras são polifônicas polifônicas no sentido de que elas trazem diferentes vozes de diferentes personagens que compõem essa vida na periferia. A questão da condição do negro pobre e esse cotidiano violento que marca a vida desse negro pobre da periferia é uma constante dentro do disco. A gente vai ter uma referência muito forte à luta contra o racismo contra a repressão policial um alerta permanente com relação ao uso de drogas e ao caminho do tráfico que muitas vezes acaba aparecendo para essas pessoas para esses jovens da periferia como o caminho mais fácil para conseguir fugir desse inferno para conseguir sair dessa vida de desigualdade para ter acesso aos bens de consumo então muitas vezes esse traficante acaba virando um modelo que muitos jovens querem seguir como uma forma de fugir desse caminho que parece impossível de ter uma fuga que não seja essa através das drogas através do tráfico então essas questões vão aparecer bastante dentro do disco. do ponto de vista da linguagem as letras são escritas em linguagem coloquial não poderia ser de forma diferente não faria sentido uma linguagem extremamente rebuscada e culta se a gente pensar de que lugar esses músicos de que lugar esse grupo está falando é uma fala do cotidiano é uma fala repleta de gírias de palavrões muitas vezes de palavras entrecortadas é uma fala marcada por um tom de exaltação por um tom de crítica muitas vezes por um tom de protesto de uma voz que não não aceita essa desigualdade que não concorda com essa desigualdade isso é muito importante dentro do disco o contexto histórico a gente pensar o contexto dos anos 90 é um momento em que o Brasil enfrenta uma forte crise econômica um momento em que a inflação está nas alturas um momento em que a gente tem altos índices de desemprego altos índices de fome e essa população mais pobre sofre muito com essa desigualdade nesse sistema neoliberal a gente tem o abandono do Estado que não oferece as condições mínimas de sobrevivência para essa população mais pobre que não oferece saúde que não oferece educação que não oferece moradia que não oferece acesso ao emprego por outro lado a gente tem um aumento da repressão policial e uma criminalização da periferia e todos esses aspectos vão permear o disco e vão aparecer nas letras a gente teve três acontecimentos graves em relação a essa repressão policial essa violência esse extermínio da população negra e pobre que foi o massacre do Carangiru em 2 de outubro de 1992 que resultou na morte de 111 detentos esse massacre vai ser falado explicitamente no disco em uma das letras a gente tem a chacina da Candelária em que foram disparados 50 tiros contra crianças que dormiam na escadaria da igreja da Candelária esses tiros partiram de policiais militares isso gerou uma discussão muito grande o massacre do Carangiru gerou uma discussão muito grande sobre a questão do sistema carcerário brasileiro e a chacina da Candelária gerou uma discussão muito grande sobre a situação dos meninos de rua no Brasil e a gente teve também a chacina de vigário geral em que policiais encapuzados entraram na favela e assassinaram 21 pessoas então foram três crimes muito bárbaros envolvendo ações policiais e essa repressão policial essa violência policial esse extermínio partindo da polícia esse extermínio da população mais pobre partindo da polícia e isso gerou bastante debate bastante discussão sobre a questão se a gente for pensar ainda é muito atual nós ainda temos diversas histórias no Brasil até hoje em que situações similares acontecem quando a gente pensa no disco o disco ele constrói uma nova subjetividade que é essa subjetividade do sujeito periférico quem é esse sujeito periférico como é que ele vive quais são as suas angústias quais são os seus desejos sobre o que ele fala e é muito interessante porque essa voz desse sujeito periférico é uma voz que fala da periferia para a periferia mas é uma voz que conseguiu romper fronteiras e chegar a diversos outros cantos do país e do mundo ela não ficou limitada à periferia e ela conseguiu trazer para as pessoas que não são da periferia que não vivem aquela realidade uma visão de como é aquela realidade nesse sentido a gente pode relacionar também esse disco e a entrada desse disco na lista da Unicamp com o quarto de despejo da Carolina Maria de Jesus que também traz essa dimensão traz essa visão para quem não é da favela do que é a vida na favela do que é a rotina de uma catadora de papel que sobrevive disso e que vive numa favela marcada por uma série de desigualdades e problemas o sobrevivendo no inferno as letras do sobrevivendo no inferno elas também estabelecem um diálogo com esse tipo de história com histórias como essa história da Carolina Maria de Jesus uma outra questão importante quando a gente pensa nessa linguagem nesse recurso discursivo usado por eles para construir as letras é que eles estão falando de igual para igual com os seus manos essa ideia de uma fraternidade de iguais dessa formação dessa construção de uma comunidade periférica isso é muito importante junto com isso a gente tem explicitamente uma crítica ao extermínio que acontece a céu aberto dessa população negra e pobre o tempo todo a gente percebe isso em diversas letras em vários momentos do disco o Acawan na análise que ele faz na introdução do livro ele vai trabalhar com essa imagem do pastor professor então ele vai dizer que ao longo das letras a gente tem nessa figura do eu lírico das diferentes canções essa imagem desse pastor professor que fala que acolhe os seus irmãos por esse vale das sombras que acolhe os seus irmãos para que eles sobrevivam no inferno e que vai construindo essa coletividade numa comunidade de irmãos mas ao mesmo tempo que esse discurso é um discurso de aceitação e de acolhimento ele vai dizer que também é um discurso de rigor porque a salvação da alma dessas pessoas desse sujeito periférico depende do compromisso dele de andar pelo certo ou seja depende do compromisso dele de não seguir o mundo do crime porque se ele seguir o mundo do crime ele tem dois caminhos ou a prisão ou a morte então ele vai buscar esse outro caminho que é o caminho do certo e o rap pode ser uma dessas saídas através da música deixar esse caminho que num primeiro momento poderia parecer mais fácil que é o caminho do tráfico por exemplo e através do rap usar a voz como arma para sobreviver no inferno e para seguir aí um caminho diferente essa questão religiosa como eu já falei ela permeia o disco todo a gente tem esse imaginário cristão mas junto com ele também as referências às religiões de matriz afro e a gente tem o tempo todo uma tese que vai ser defendida que é a ideia de que a vida bandida é sem futuro então algumas pessoas vão dizer o racionais faz apologia ao crime muito pelo contrário eles mostram nas letras que o caminho do crime não é o caminho a ser seguido que esse caminho do crime nunca vai acabar bem e eles vão propor então outras formas de sobreviver em meio a essa desigualdade outras formas de sobreviver nesse inferno e agora a gente vai falar sobre cada uma das músicas tá de forma rápida pensando aí em alguns temas que são tratados como eu disse eu não vou a gente não vai ouvir as músicas porque senão o vídeo ficaria muito longo vou ler alguns textinhos em alguns momentos e fazer comentários sobre algumas questões essenciais tá uma síntese breve aí de cada uma das músicas a primeira música que a gente tem é o Jorge da Capadócia que é uma música a única música que não foi escrita por membros do grupo né uma letra escrita pelo Jorge bem Jorge e aqui a gente vai ter essa questão do sincretismo religioso né a letra é uma oração a São Jorge um santo guerreiro e protetor no qual eles pedem aí a proteção né pra esse santo em meio a essa vida sofrida e violenta e começa com esse ogunhê que é uma saudação feita ao ogum né que é um orixá de matriz africana então a gente tem esse sincretismo religioso sendo explorado aqui a segunda música Gênesis intro né uma introdução é uma letra bem curta e nessa segunda música é interessante porque ele vai fazer uma oposição né entre as coisas boas que foram criadas por Deus e as coisas ruins negativas que são fruto da ação do homem então ele vai dizer né Deus fez o mar as árvores as crianças o amor o homem me deu a favela o craque a tairagem as armas as bebidas as puta eu eu tenho uma bíblia velha uma pistola automática um sentimento de revolta e estou tentando sobreviver no inferno aqui a gente tem a primeira referência ao título né do disco e essa oposição que há entre as coisas boas criadas por Deus e as coisas ruins que são fruto da ação humana na terceira música uma das músicas mais importantes dentro do disco né capítulo 4 versículo 3 a gente tem uma explicitação muito clara de como é a vida do negro e pobre no Brasil né e essa ideia de pensar no rap de pensar na música como uma arma né então minha palavra vale um tiro eu tenho muita munição então fazer uso da sua voz né como uma arma para fugir desse mundo de desigualdades a gente se a gente pensar do ponto de vista literário a gente vai ter um trabalho de figuras de linguagem bem interessante nessa letra que é uma sucessão de antíteses que vão mostrando a complexidade do indivíduo então ele faz uma sequência de antíteses né tem disposição para o mal e para o bem sádico ou anjo juiz ou réu antigo ou moderno fronteira do céu com inferno e assim vai ele segue numa grande sequência de oposições que mostram essas diferenças e essa realidade de quem é negro e pobre no Brasil a introdução dessa música é muito interessante porque ela traz uma série de estatísticas que são estatísticas ainda muito próximas do que a gente tem hoje eu não procurei os dados de hoje tá mas olhando para essas estatísticas a gente sabe que não está muito diferente né da realidade atual então ele começa a música falando né o Primo Preto fala 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial a cada 4 pessoas mortas pela polícia 3 são negras nas universidades brasileiras apenas 2% dos alunos são negros a cada 4 horas um jovem negro morre violentamente em São Paulo aqui quem fala é Primo Preto mais um sobrevivente a questão do acesso às universidades aumentou um pouco né em função das cotas que foram criadas mas ainda é um acesso bastante restrito se a gente pensar na proporção dessa população negra no Brasil tá as estatísticas hoje não são nada animadoras né e mostram que essa população continua sendo discriminada que essa população continua ocupando as classes sociais mais baixas da nossa sociedade que o racismo continua extremamente forte né que embora tenha havido aí a abolição da escravidão não foi oferecida né de forma alguma a condição necessária para que essa população de ex-escravizados pudesse recomeçar a sua vida né e pudesse ter condições de viver de forma humanitária de forma igual né a população branca e ter acesso à educação à saúde à moradia né essa população se vê livre mas se vê se desempregada se vê sem escolarização depois se vê sendo expulsa para o morro sendo expulsa para a favela e a gente vive nesse ciclo de desigualdade desde sempre né por mais que não se assuma o Brasil como um país racista por mais que essas desigualdades muitas vezes as pessoas tentem colocá-las debaixo do tapete elas estão aí e o disco sobrevivendo no inferno mostra muito isso para a gente tá a quarta música estou ouvindo alguém me chamar ela vai mostrar esse universo do crime né e as justificativas dadas por quem seguiu este caminho então a gente tem uma crítica forte à desigualdade social uma falta de acesso à educação né a ausência de representatividade a essa ideia de que é uma vida marcada por sonhos né que jamais poderão ser realizados em função dessas desigualdades sociais que permeiam a vida dessas comunidades periféricas do ponto de vista literário é um texto de caráter narrativo né a gente tem uma história sendo contada e essa história de exclusão né essa trajetória de exclusão social do Guima que acaba levando esse personagem aí à criminalidade né tem um dos trechos em que ele fala prestou vestibular no assalto do busão numa agência bancária se formou ladrão né então ele vai mostrando esse caminho que acabou levando ao mundo do crime a quinta música rapaz comum ele vai seguir mostrando aí o cotidiano da favela né o narrador vai relembrar a sua vida no momento em que ele levou o tiro até o seu funeral então a gente tem aí esse personagem nos últimos minutos da sua vida né sabendo que vai morrer e relembrando a sua trajetória né como estivesse passando um filme sobre a sua cabeça então a gente tem aí uma discussão sobre o valor da vida e a luta pela sobrevivência nesse mundo desigual uma reflexão sobre esse genocídio da população negra e periférica e um aspecto que me chama muito a atenção nessa música é essa presença da figura materna que é sempre muito presente né quando esses meninos vão presos essa mulher se submete né a toda aquela aquela revista vexatória aquela dificuldade tremenda que é visitar o filho no presídio quando esses rapazes são mortos pela polícia né são vítimas aí dessa violência que os extermina a cada dia a gente vê nos noticiários a figura dessa mãe né arrasada ali ao lado do filho que perdeu e aqui acontece a mesma coisa né então essa mãe que tá junto com ele nesses momentos finais da sua vida tomada por essa dor de ver o seu filho indo embora né de ver a morte do seu filho apertando minha mão tem voz de mulher o choro faz engolir as palavras um lenço que enxuga seu suor enxuga sua própria lágrima no rosto de uma mãe que reza baixinho que nunca deixou faltar ficar sozinho né com essa mãe que nunca abandona o filho isso é uma figura muito presente nessas comunidades periféricas a sexta música é instrumental a sétima música é diária de um detento que foi escrita em parceria com Jocely que é um ex-detento sobrevivente do massacre do Caranjiru né então mais uma vez aqui a gente tem esse diálogo com o gênero diário é uma letra super importante tá vou falar brevemente sobre algumas coisas então a gente tem um aspecto importante interessante que ele mostra aqui né quando ele fala na muralha em pé mais um cidadão José servindo ao Estado essa ideia de mostrar que muitas vezes esse policial que repreende esse morador da periferia que repreende esse menino negro e pobre mora no mesmo lugar que ele também é alguém de periferia também é alguém que teve uma vida sofrida que teve uma vida difícil mas que no exercício da profissão né acaba cometendo excessos aqui me fez lembrar o personagem Alexandre do Cortiço né que quando estava vestido com a sua farda ignorava todos os moradores do Cortiço enquanto quando ele estava vestido com outra roupa né ele se socializava com todo mundo frequentava os pagodes mas naquele momento em que ele estava vestido né como policial era como se ele não pertencesse àquele grupo tá e aqui a gente vai ter essa ideia também outro aspecto importante que também me lembra né o naturalismo também me lembra o Cortiço as obras naturalistas essa animalização dos detentos né essas pessoas que vão perdendo a sua identidade que vão sendo tratadas como números em um processo e como pessoas que são merecedoras daquelas condições insalubres né aquela ideia do bandido bom é um bandido morto uma ideia muito forte no Brasil e que serve para justificar as condições terríveis que marcam os presídios no Brasil tá do ponto de vista da linguagem mais uma vez um trabalho com figuras de linguagem né quando ele usa essas gradações isso é muito interessante dentro da construção da música cada crime uma sentença cada sentença um motivo uma história de lágrimas sangue vidas e glórias a gradação e a anáfora que ele usa para enfatizar essa situação de miséria de dificuldade de sofrimento né que marca a vida no sistema carticeirário e a morte né o extermínio desses detentos no massacre do Caranjiru sem padre sem repórter sem arma sem socorro então esse trabalho literário é muito interessante né esse trabalho com as figuras de linguagem enriquece muito o texto e mostra que de fato a gente pode considerar sim literatura aqui né tem literatura sendo feita aqui a descrição do massacre né cadáveres no poço no pátio Adolf Hitler sorri no inferno né então essa metáfora aproximando o Caranjiru do holocausto isso também é muito forte muito importante dentro dessa música a oitava música periferia periferia em qualquer lugar é uma letra que vai falar sobre a questão das drogas que vai trazer aí a realidade desse trabalhador que vive na periferia né esse homem que trabalha que é explorado pelo patrão e que vive afastado da família né o chefe da família em casa nunca está né o trabalhador que é tratado como mais uma engrenagem desse sistema que trabalha pra caramba né trabalha exaustivamente pra conseguir sustentar a sua família e que com isso se vê afastado da família né se vê apartado das pessoas que ele ama a nona música qual mentira eu vou acreditar é uma música que vai falar muito sobre a questão desse racismo velado no Brasil né nessa ideia dessa ideia que a gente tem muito forte aí eu não sou racista eu tenho até um parente negro mas na vida cotidiana né esse racismo sendo expresso o tempo todo por exemplo nas abordagens policiais né então essa abordagem policial que inferioriza o negro que o trata com violência que já o toma como suspeito de partida né isso reforça esse racismo cotidiano que é um racismo velado mas que na realidade tá explícito e na letra da música ele vai mostrando como esse racismo explícito se manifesta a música 10 do Mágico de Oz eu gosto muito né dessa relação intertextual que ele estabelece com o Mágico de Oz né essa busca de um caminho um caminho mágico né um caminho que mude essa realidade difícil essa realidade dura então a gente tem aí o desejo de um menino né sobrevivente das ruas que queria estudar que queria ter uma família queria ter uma casa queria ter amor mas que na realidade convive com o pai violento convive com as drogas convive com o traficante que acaba se tornando o único modelo pra ele de acesso a bens de consumo que do contrário jamais ele vai ter e que vê na droga aí uma válvula de escape né uma forma de fugir dessa vida terrível que ele leva esse menor que é fruto dessa sociedade desigual e que é tratada por essa sociedade com ódio com medo com desejo de que ele seja exterminado ao mesmo tempo que a gente tem uma hipocrisia dessa sociedade que não condena o policial que comete abusos que não condena o governo corrupto né que a polícia rouba e tudo bem que quem tem poder rouba e tudo bem né e ele vai dizer esse menino não tem diploma pra roubar né ele não se esconde atrás de uma farda suja enquanto aqueles que tem o poder também roubam também cometem crimes mas não são tratados da mesma forma pela sociedade pela sociedade desigual que justamente produziu esse menino produziu isso que a gente chama de menor infrator a música 11 a fórmula mágica da paz segue nesse caminho né de tentar procurar um passe de mágico um caminho mágico pra resolver esse problema da violência da favela e vai reafirmar que o rap pode ser um caminho pra mudar esse destino tá então ele coloca ele reafirma mais uma vez que quem entra no crime né só tem um caminho o cemitério São Luís que é um cemitério no qual são enterradas muitas vítimas da violência policial que marca o país e ele defende né que as pessoas não podem se acostumar a esse cotidiano violento e que o rap pode ser um caminho pra fugir desse cotidiano a última música a música 12 chama Salve ele faz uma saudação a vários bairros né a vários guetos do Brasil cita vários nomes de bairros periféricos e ele vai relembrar uma visão de Jesus que muitas vezes é esquecida né ele vai dizer eu acredito na palavra de um homem de pele escura de cabelo crespo que andava entre mendigos e leprosos pregando a igualdade só ele sabe a minha hora então essa visão né de Jesus e da religião que muitas vezes é esquecida e que ele retoma tá então de forma bastante resumida os aspectos que são tratados nas letras são esses né claro que é importante que vocês ouçam as músicas que vocês analisem as letras né e que a gente possa discutir depois de forma mais detalhada as impressões de vocês tá pra uma aula introdutória o que eu tinha pra dizer pra vocês é isso um beijo e até mais as leves e que a gente as leves as leves